Ao contrário da zona euro, a China reata com a via do crescimento. O setor industrial chinês registrou em novembro uma aceleração pela primeira vez em 13 meses. O índice de gestores de compras do HSBC subiu para 50,4 pontos. É o último de uma série de dados positivos que apontam para uma retoma da economia chinesa após sete trimestres de queda, como defende Geoff Lewis, analista do JP Morgan. Penso que confirma que a economia está a acelerar à medida que avançamos no quarto trimestre e que o investimento seletivo das autoridades está a ter um grande impacto. Já na zona euro, tudo aponta para uma contração económica no quarto trimestre. O índice market do setor dos serviços caiu mais do que previsto para 45,7 pontos. Trata-se do pior desempenho desde julho de 2009. O setor industrial subiu para níveis de março, mas continua abaixo dos 50 pontos, o que está longe de ser suficiente para inverter a desaceleração económica na zona euro.